Fazer uns pouzinhos aí, tirar o ferrujo, daqui a pouco a gente volta pra Rio. Então acompanha o nosso pouso aí daqui a pouco, meu Deus, São Luís do Bispo. Ah, tá difícil aí negociar com essas nuvens, a gente tá cada vez, não muito baixo assim, mas eu tava 7.500, aí não deu, desci pra 5.500, aí deu por um bom tempo ali, mas aí já começou a ficar ruim de novo, agora tô numa descida bem devagarinho, tô chegando perto aqui, tô a 35 milhas. Tô numa descida aqui, a 200 pés por minuto, pra 3.500, até eu chegar perto, eu desci, tá tudo visual aqui, não tem mais nuvem. Mas eu vou voltar daqui a pouco, eu vou voltar a IFR, não gosto disso, não gosto de estar negociando com nuvem. Eita alto, não tá nada perigoso, poderia voltar visual, mas eu tenho que voltar baixo, eu tenho que voltar a 4.500, eu não gosto de ir pra baixo. Ah, eu tenho um problema aí de motor e tal, a última coisa que eu quero é tá baixo, eu gosto de estar 8.000 pés, 9.000 pés, essa é o tipo de altitude que eu gosto. Então, é, agora quando eu posar ali, eu vou mandar um plano de voo, eu vou voltar a IFR. O ponto de congelamento tá 9.000, 10.000, então eu posso voar 8.000 IFR sem nenhum perigo de gelo, melhor que eu tô tá negociando com nuvem, igual abaixo. É isso aí, gente, mais 14 minutos aqui, a gente tá posando, vamos acompanhar, essa aproximação é muito bonita, esse aeroporto, tem montanha toda a volta dele, a gente tem que fazer uma aproximação bem íngreme. Porque tem muito terreno, é bem bonito ali, a gente manobra ali na volta do terreno pra chegar no aeroporto, bem, bem bonito. Aí passa o Robles, a nossa frente aqui, a gente já veio aqui várias vezes, é um restaurante muito bom que eu gosto dele. Então, aí a gente tá, olhando aí, no 4Flight aí, vocês veem que a gente tá sobrevoando o Passo Robles aqui, ó, no aeroporto, a gente tá chegando bem pertinho ali. Até aqui embaixo de mim. E aí a gente tá curvando a direita, agora direto pra São Luís. Ok, vocês veem, tem um pouco de terreno ali no caminho, então a gente vai ter que negociar com esse terreno. Então, eu vou nivelar aqui a 3500. Ok, eu não consigo escutar porque o A-X, porque é das montanhas, né, mas ele já avisou que tá posando a 29, que é a informação mais importante. O altímetro eu já tenho, que eu pego do metar. Então, o altímetro tá aqui, ó, vocês podem ver no metar. Ali, ó, o vento tá calmo, visibilidade 10 milhas, céu claro, temperatura 15 graus, altímetro 3008. E ele tá posando a 29, que é a pista do vento calmo. Então, esse é o layout do aeroporto. É, tá sintonizado aqui, mas eu não escuto. Então, a gente vai posar aqui na 29 e sair na Fox Trot, aqui à direita. A gente vai no restaurante ali, que é bem ali do lado. O controle diz que tá com a informação Oscar lá, mas eu não escuto nada. A gente tá 27 milhas aí. É, a gente tem um valezinho ali, a gente vai passar bem no vale, que é onde é a estrada Pass. A gente tem, eu tô vendo torres aqui dos dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. O negócio é seguir a estrada, gente. A estrada sempre tá no lado mais baixo. Tô navegando com o terreno aí, a melhor coisa que tem é a gente seguir as estradas. Ó, tem a Freeway 101, tá bem embaixo de mim aqui. A gente vai seguindo ela, ela segue o vale ali. Slatero 31, brv, change your heart. Sandoff, tower, destination officer, 755, weather observation. Com, 010, spy clear, go over 2000, 015, 28, 3300. No you're inaudible, are you going to get a fire inaudible, If you're inaudible, contact information officer. 1 Delta Delta, having information Oscar, of course, then we. 1 Delta Delta, thank you, contact us on our 124.0, good day. Have a good day, 124.01, Delta Delta St. Louis Tower, good morning, Sirius 191, Delta Delta, 10 miles north, information Oscar inbound Sirius 191, Delta Delta, St. Louis Tower, right traffic, runway 29, report midfield Ok, report midfield for right traffic, 291, Delta Delta Ok, vamos começar a descer, botar uns flaps aqui porque essa descida é ínfim Altitude Ok, aí está a nossa torre, vamos seguir na estrada aqui Ok, lá está o aeroporto, visual Chatinho o terreno aqui gente, mas o aeroporto é plano ali, o problema é a checadinha aqui A gente tem que fazer uma descida bem íngre É uma sensação estranha a gente estar voando do lado do terreno Ok, vamos pousar no tanque da direita, a bomba está ligada, mistura rica, a gente está com 50 de flaps Altitude de tráfego aqui é 6200, se a gente arremeter a gente faz um tráfego pela direita Rosana 29 sai a direita na Foxtrot, estamos chegando perto Tráfego de fazer uma perna de uma milha aqui Ok, vamos subir mais para entrar em cima dele, para entrar em cima dele Altitude Ei, Tower, eu estou Delta, eu vou subir um pouco para entrar em cima do embrae Roger, posso ir em base agora? Ah, sim, eu vou começar em base, eu vou deixar em cima de baixo Delta, não tem problema, runway 29, vai para o lado, clasher, com a direita 29, clear to left, não está dando Ok, gente, a gente vai entrar atrás do embraeiro Agora a gente vai ter que estar alto Por causa da turbulência dele Eu estou super alto na rampa de propósito, gente, eu não quero estar onde ele voou 31, para o Bravo-Tex 500 Tower, Skylar, 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 Skylar Estar 29 para um gerente O Brasil Skylar, 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 Choice Certo de 0, Mike, runway 29, clear touch and go. Clear touch and go, 29, 08, Mike. 7 Golf, drive 3 quarter mile final, runway 29, clear the land. 2, 9, clear the land, 3, 7, go. 3, 7, 3, 7, 4, could do, uh, when it's standby. Delta Delta, attack the out for the parking. Attack the out for the parking, yeah. Ah, gente, tenho muito, muito medo disso. Teve um acidente, a mesma sato, com Sirius, o piloto morreu. Ele entrou atrás de um A3-20. 3, 7, 4, could do San Diego airport via the Creep 3. Bem pertinho, assim, uma milha e meia atrás e embaixo da rampa da 3-20. E pegou a onda e, hein, pegou de cabeça pra baixo, tentou ativar o paraquedas e tudo, mas não, não deu. Se esse patifor no chão, o avião morreu. O avião pegou fogo. Ah, do Igu tu go to the restaurant? Do you know if they're open? Ah, it's closed on Monday. Ah, it's closed on Monday, that's fine. I'll just buy a flight plan and I'll get out of here in a few minutes. É isso aí, gente, obrigado por acompanhar. Alpha, follow the United Jet, 4-6-0. Próximo vídeo, talvez seja o volta para a 8-9. Grande abraço. A 8-9. Tchau, FBL.